Olá orquidófilos, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos falar sobre coxonilhas, esse inseto sugador que nos assombra. Já tem vídeo sobre isso aqui no nosso canal, mas é uma dúvida muito frequente dos nossos clientes e amigos. Eu recebo muitas perguntas em relação às coxonilhas, então eu resolvi regravar um vídeo para poder inserir uma outra observação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a seguinte. Primeiro você precisa saber identificar o que é uma coxonilha. Às vezes a pessoa manda foto para mim e não é uma coxonilha, às vezes é formiga, às vezes é bactéria, às vezes é fungo, às vezes é um pulgão. Coxonilha é esse inseto que está aparecendo aí na tela para vocês. Essa é a coxonilha. Existem vários tipos de coxonilha, mas a mais comum é essa, que é essa branquinha, que a hora que você esfrega o dedo assim ela sai, tá? As coxonilhas, elas são amplamente utilizadas na indústria farmacêutica e na indústria de alimentos, como corante e aditivos alimentares. É distraído dela um tipo de corante chamado carmin, só que nas orquídeas elas não são bem-vindas, tá? Então primeiro de tudo é identificar o bicho. Você sabe que é uma coxonilha? É essa que está aparecendo, tá certo? Se a sua orquídea está acometida por esse inseto, existem duas observações que é importante a gente dizer para vocês. Geralmente é estresse hídrico, geralmente as coxonilhas atacam as orquídeas por falta de água. Então observe a sua orquídea, veja se você não está regando pouco ela, tá bom? Na nossa experiência, no nosso cultivo, geralmente é deficiência de água, adubo ou falta de luminosidade. Então às vezes a sua orquídea é de meia sombra, ela está na sombra, às vezes a sua orquídea é de pleno sol e ela está na sombra, ou ela é de sombra e às vezes está no sol. Então você precisa ajustar o cultivo dela antes de tratar a orquídea, tá bom? Primeiro de tudo, veja se você não está regando pouco a sua orquídea. E segundo, veja o tipo de cultivo dela, que ambiente que ela está. Primeiro ajusta isso, tá bom? Depois trata ela. Não tenho nenhuma orquídea aqui para mostrar para vocês com esse inseto, graças a Deus, porque coxonilhas não são bem-vindas no nosso orquidário, mas eu quero deixar uma dica aqui para vocês do que vocês vão fazer. É trabalho de formiguinha, tá? Primeiro pegar um cotonete, um cotonete com a cabeça bem firme, com álcool 70%, tá? Tem que ser o álcool 70% e aí você vai fazer um trabalho de formiguinha, limpar a sua planta de maneira, tirando ela, limpando mesmo com o cotonete álcool 70. Joga o cotonete fora, pega o álcool 70 e aí você vai limpando. Fez esse processo, aí você vai aplicar esse produto aqui que ele é excelente, que é da marca forte, tá bom? Esse produto aqui você vai aplicar evitando horários quentes, então ou no final do dia ou de manhã bem cedo, aplicar a cada 15 dias esse produto na sua orquídea, tá certo? Primeiro procedimento com álcool 70% e segundo o procedimento com esse veneno. E aí vai ser sucesso. É muito importante, pessoal, você não deixar alastrar essa praga no seu orquidário, no seu espaço. Uma orquídea vai passando pra outra e aí vai ficar um pouco difícil de você controlar. Então, a dica de ouro, que eu sempre falo isso nos vídeos, é observar. Viu a coxonilha? Já faz esse procedimento que aí você vai ter bons resultados. Gente, na nossa experiência, não dá certo, tá? Água com detergente, água com sabão de coco, vinagre, essas coisas não dão certo, são coisas ineficientes. Usando esse tipo de produto, você vai estar gastando o seu tempo e a sua energia com coisas que vão ser insuficientes, que vão ser ineficazes no combate desses insetos que são indesejados no nosso orquidário e nas nossas orquídeas, tá certo? É importante dizer que esse produto aqui que é o Mata Coxonilha na Forte, tem no nosso site, que é orquidariodaspedras.com.br e na nossa loja física aqui em Deatuba também. Agora, eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram problema com esse tipo de inseto no seu orquidário, nas suas plantas. Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí